Olá, sejam bem-vindos ao canal Bruden Agro e hoje vamos te mostrar como realizar a montagem da roçadeira K520, lembrando que o procedimento da montagem da roçadeira K260 tem o mesmo procedimento. Assim que adquirir a roçadeira Bruden, você vai receber duas embalagens e, dentro das embalagens, irá encontrar o motor com acelerador, guidão esquerdo, misturador de combustível, kit de acessórios e ferramentas, manual de instruções, cinto de sustentação, protetor, carretel de fio de nylon, lâmina de três pontas e o tubo de transmissão. Dentro do kit de acessórios e ferramentas, você irá encontrar quatro parafusos Allen, duas chaves Allen, uma de 5mm e outra de 4mm, uma chave de vela com ponta Phillips e duas abraçadeiras. Para começar, vamos montar o tubo de transmissão no motor. Primeiro, retire a proteção da transmissão, encaixe no motor e, com os quatro parafusos que veio no kit de acessórios e ferramentas, utilizaremos para fixar a transmissão no motor e, com a chave que também veio no kit de acessórios, vamos apertar os parafusos. Agora, vamos montar o guidão. Primeiro, vamos soltar os parafusos, para afrouxar o suporte do guidão, depois encaixar o cabo de aceleração no suporte até a metade, para que haja espaço para o guidão esquerdo. Colocamos o guidão esquerdo até a metade também. Faça o ajuste do guidão de acordo com o operador e, por fim, apertamos os parafusos até o final. Terminada a montagem do guidão, vamos fixar o cabo de aceleração no tubo da transmissão com as duas abraçadeiras que veio no kit de acessórios. Agora, vamos montar o protetor no tubo da transmissão. Primeiro, solte a abraçadeira que vem no protetor. Depois, encaixe o protetor no tubo. Coloque a abraçadeira. E aperte os parafusos até o final. Na sequência, vamos montar a lâmina de três pontas. Para isso, use a chave Allen do kit de acessórios para travar a caixa de engrenagem e, com a chave de vela, vamos retirar a porca, o limitador de corte, a flange e encaixe a lâmina de três pontas no rebaixo. Agora, coloque novamente a flange, o limitador de corte e rosqueie a porca novamente, lembrando que deve apertar a porca no sentido anti-horário. Pronto, a lâmina de três pontas já está montada na roçadeira. E caso você queira usar o carretel de fio de nylon, basta retirar a porca com a ajuda da chave Allen e da chave de vela. Depois, tire o limitador de corte, a flange e a lâmina de três pontas. Depois, com a chave Allen, trave a caixa de engrenagem, coloque a flange e rosqueie o carretel de fio de nylon no sentido anti-horário até o final. Pronto, seu carretel de fio de nylon já está montado na roçadeira. E para retirar o carretel de fio de nylon, basta travar a caixa de engrenagem com a chave Allen e gire o carretel de fio de nylon no sentido horário e retire a flange. Agora, basta instalar o cinto de sustentação irregular, de acordo com o usuário. Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização desse equipamento, consulte o manual de instruções. Se o produto apresentar alguma falha durante o uso, procure uma assistência técnica autorizada da Bruden. Lembre-se de se inscrever em nosso canal e nos acompanhar nas redes sociais para ficar por dentro das novidades da Bruden. Muito obrigado e até a próxima!